E aí galera do canal, também bom dia hoje ó, tá lá no bambu de novo, venhamos fazer uma pescaria aí ó, hoje veio eu e meu pai, meu pai lá, dá um bom dia aí pai, vai ver se a gente pega algumas coisas aí hoje, aí quem não for inscrito no canal aí se inscreve, compartilha, deixa um like, beleza? A gente vai pescando aí e no decorrer do dia vocês vai vendo, fechou? Roscara uma bolinha ali ó, dá uma bolinha dos caras ali, roscara ali E aí Tá, eu vou fazer um... Tá Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera Já peguei um aqui Aí galera Tamanho Que pega mesmo Que não perde a viagem não Não é? Pia para Pia para Galera, que não perde a viagem não Que quando vem Pega mesmo, com frio, sem frio Aí ó, tamanho da vitela E lasqueira E aí galera Tamanho da vitela Que pega mesmo galera Aqui nós vai levar Para fazer um fritinho em casa Né pai Levar para nós fazer um fritinho Né Mas também merece E aí vitela Esse é vitela Ó o peixe torco Esse é o peixe torco Peixe falo He 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 Não, já vai tudo mal A perdiz cantou no campo Derramou do zóio pranto Uma lágrima insistente Tudo faz lembrar da gente A minha certeza foi tanta Que deu um nó na garganta Você viu o tamanho do urso Que tá lá Que tá lá Vamos ó Então Tá bom 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 Tô 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 É o arroz quebrou? graças a Deus o importante não é o peixe galera, o importante é a risada ai lasqueira é galera, tamo ai, ta fraca a coisa hoje fui jogar o chuveirinho agora, quebrou estourou a linha agora eu coloquei um anzol só aqui com massa vamos ver o que vai dar tamo ai, minhoca mortadela o que será que é que eu fiz tô labutando em ser feliz tudo aqui lembra ela fico olhando da janela meu ranchinho tá sem paz em o Cuitelo veio mais pra poder beijar a flor das plantas que ela plantou ai pai, desatolou o dedo ai, bichão vai, vai, vai segura a bicha oh, vitela segura 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 piapada do bicho ai nasqueira abitela ai só pega peixe quem pesca não é não vai só né vai galera tamo ai galera ta fraco, ta fraco, hoje ta fraco peguei dois peixinhos ali ó já limpei pra levar pra sobrinha que a sobrinha ta grávida quer comer um peixe ta ganhando de quantas vezes já tem? a gente ta pra ganhar já né é, tem que comer meu pai ta lá arrumando a tragina eu que ta com vontade de comer esse peixe ai mas não vai sobrar pra mim não não vai sobrar me descante ta descante? ta a morte na minhoca de novo na minhoca? é puxa pra nave puxa 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 tin Hope puxa 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 vu WW Puxa, puxa, dá umas briscadinhas na minhoca para, dá umas duas briscadas na massa ali Não puxou também, vai puxar, vai puxar, vai puxar Puxa 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 Pou bitela Bonita aqui a para, né? Bonita Puxa 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 Tem um lugar lá que tem uma cama pra lá, né, Tim? Lá, 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 uns negócios, lá, lá. Tem um meio limpo lá, cheio de tranqueira, lá, lá. Traga uma coisa em cima aqui, ó. Daqui eu acabo de levar lá. Esse aqui tem um firmão não ainda? Ó. Ó o que rosou, né, gente? Tá, tá? Tá, 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 né? Né, né, né? Né, né? Obrigado. Você vai lá embaixo ainda? Não. Só com a menininha? É o mais difícil ficou pra mim, né? O mais pesado ficou pra mim. Olha a pirambeira. Dá pra você ver. Cabimento Nossa ali de trás da moita. Nossa. Bora. E aí galera? Esse foi o vídeo de hoje. Tam indo embora aí. Beleza? Quem não for inscrito no canal aí se inscreve, compartilha, deixa um like. Ó, eu sinto muito, mas até a próxima, tá? Fechou, galera? Até a próxima pescaria aí. Se inscreve no canal aí, compartilha e deixa um like, beleza? Ó o riozão aí. Vambora. A água tá muito gelada, catamos com esses dois ali. Teve uma resenha aí, foi bom. Mas fechou. O senhor tá doido. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.